A palavra de vida eterna No Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículo 5 a 11 Naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor o meu empregado está de cama lá em casa sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu vou curá-lo O oficial disse Senhor não sou digno de que entres em minha casa Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens E digo a um vai ele vai e ao outro vem ele vem E digo ao meu escravo faz isto ele faz Quando ouviu isso Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam Em verdade eu vos digo nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé Eu vos digo muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus Junto com Abraão, Isaac e Jacó Querido irmão, querida irmã Jesus entrou em Cafarnaum Um oficial aproximou-se dele Jesus queria ir a sua casa E o oficial acabou voltando apenas com a sua palavra Ele acolheu a palavra de Jesus e a graça entrou em seu coração e entrou em sua casa Estamos começando o tempo do advento e durante esse período Nós veremos muitas situações de advento De vinda, de entrada de Jesus no coração das pessoas Deixemos-nos tocar por esses exemplos que estão na palavra do Senhor Deixemos-nos provocar seriamente por tudo aquilo que o Senhor com toda certeza Quer realizar no coração de cada um de nós Durante esse tempo precioso da graça de Deus que é o advento É palavra de vida eterna Legenda por Sônia Ruberti